Coisa linda É mais que uma ideia louca Ver-te ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece E enfim te das, tens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol Se não Novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palavra, dança, lua Pluma, tela, pedra lá Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora e o dia é sempre Uma alegria pra sempre Lua, 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 lua Lua, 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 lua Promessa de felicidade Festa da vontade Festa da vontade Nítido farol Lua, 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 lua Numa tela Lua, 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 lua Pra sempre Pra sempre Pra sempre